Mudando de assunto, nesta segunda-feira é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Sorocaba existe programação até domingo. Hoje teve a soltura de balões com sementes. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas a atividade foi mantida. Na casa do cidadão de Brigadeiro Tobias tem doação de mudas e exposição. Quem está lá ao vivo é a repórter Amanda Campos, que tem outros detalhes. Boa tarde, Amanda. Itens muito bacanas estão expostos por aqui, viu, Barazal? Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Aqui, o pessoal que vier visitar essa exposição tem aí um bônus. Pode levar uma mudinha de planta para casa, como vocês podem ver aí pelas imagens do nosso cinegrafista, o Sérgio Sakai Emura. São aqui mudas de IP branco, IP amarelo e amora. Até agora foram 25 doações. Esse número deve aumentar porque a exposição fica aqui até as 4 horas da tarde. E a exposição da biodiversidade, claro, não pode faltar os animais empalhados. Olha só, são exemplares que têm aproximadamente aí 10 anos, podem durar até 30 anos. Eu estou vendo aqui que muitas crianças, muitos alunos vieram aqui curiosos, passaram a mão nos animais, souberam um pouco mais sobre a origem de cada um deles. E olha, como você mesmo disse, Barazal, a chuva não atrapalhou as comemorações por esse dia tão especial. No BOS, por exemplo, foram soltos aí 10 mil balões. Cada um desses balões biodegradáveis e tinha aí uma sementinha de planta também. Os alunos que participaram aí dessa comemoração também fizeram painéis com produtos recicláveis, isopor, papel, exaltando o papel do meio ambiente, claro, na nossa vida. E como você disse, a programação vai aí extensa até domingo. Tem no Parque da Água Vermelha, Parque da Biquinha, entre outros. Para falar um pouco mais sobre essa programação maravilhosa, eu estou aqui ao lado do Gessé Loures, ele é secretário do meio ambiente. Secretário, qual que é a importância desse tipo de exposição? Boa tarde. Boa tarde, a importância é a reflexão, que chama a atenção para uma conscientização de que cada um da sociedade tem que fazer a sua parte. Hoje nós estamos aqui com a instituição SEMA apresentando essas atividades itinerantes para levar essa apresentação para a população. Mas o objetivo maior é que cada um que passa por aqui, ou cada um que está nos assistindo, possa saber que ele pode sim contribuir, colaborar com a preservação ambiental. A preservação ambiental é um dever de todos, né? E a Secretaria do Meio Ambiente é um vetor. Nós estamos hoje com a nossa equipe de educação ambiental, mas o mais importante, repito, é a reflexão que cada um tem que fazer a sua parte. E pelo que o senhor me disse, a intenção é que essa exposição fique itinerante durante todo o ano, não só nessas comemorações, né? Sem sombra de dúvida, isso daí é uma preocupação do governo. O governo quer estar junto com essa comunidade. Hoje, por exemplo, nós já estivemos numa atividade lá no Residencial Carandá e por aí afora. Ou seja, quanto mais nós tivermos na comunidade, nós temos por proposta, com o objetivo de chamar atenção com a questão, a responsabilidade ambiental que cada um tem na sua casa, no seu ambiente. A preocupação ambiental, a preservação ambiental, ela transcede. Enfim, é a responsabilidade de toda a sociedade. Ok, secretário, muito obrigada. Pois é, Barazal, a palavra-chave de hoje é conscientização. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Amanda, muito obrigado pelas informações. Parazônica. 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 Obrigado.